Começando o nosso primeiro The Next TV aqui com vocês e hoje o papo é o papo de estreia, então não poderia deixar de convidar esse garoto que está ao meu lado direito e esta primeira dama que está ao meu lado esquerdo, Bruno do lado direito, Adriana Santana do lado esquerdo. Palmas, palmas, palmas para a gente, palmas, palmas. Eu já quero deixar desde o início aqui uma coisa, quando eu morava no Rio de Janeiro e minha esposa falava assim, eu nunca vou ouvir sertanejo, que música horrível, brega, e eu gostava de sertanejo. Passou um ano, ela estava lá ouvindo sertanejo, curtindo. Aí passou um tempinho, eu queria me mudar para o interior. Ela falou, nunca morarei no interior. Passou uns meses, estávamos morando em Atibaia, interior de São Paulo. Eu nunca morarei nos Estados Unidos. Essa frase, tá? Eu nunca morarei nos Estados Unidos. Passou um tempo onde estamos, diretamente da Flórida. E um tempo atrás eu escutei, eu nunca participarei de um podcast. Aí eu falei, pronto, Bruno, monta a mesa. Gente, está em negócio uma bolsa. Eu estou querendo uma bolsinha que faz tempo, você acha que eu não vou gravar um podcast? Gravo cinco se ele me der a bolsa que eu quero. Então é só você falar, eu nunca vou andar com uma bolsa da Louis Vuitton. É a Louis Vuitton mesmo? Não, não, não. Vamos fazer segredo. Então eu falo, eu nunca. Não, não, a galera vai dar Google. Qual que é o primeiro tema? Hoje o primeiro tema é algo que a gente discorda entre sócios. Eu e você? Não, eu e o Rodrigo a gente tem uma opinião similar e Bruno tem uma opinião completamente diferente. Eu não sei se é muito diferente, você vai ver que no final não é tão diferente assim. A gente vai conseguir convencê-lo. Não, não convencer não. É diferente. Não estou aqui para convencer ninguém a nada. Estou aqui para mostrar o que é bom e o que é ruim. Se você opta pelo caminho ruim. Mas eu acho que o intuito desse programa não é só focar em marketing digital. Lógico, a gente vai falar do nosso cotidiano, mas é falar um pouco do que a gente tem absorvido de bom nas nossas famílias. E isso levar para quem é, para as nossas alunas e para a audiência de vocês é muito importante. Principalmente porque você, garota, e o senhor são influenciadores de uma geração que vivem essa passagem da era digital ou não? Porque quem tem 30 anos, há 15 anos atrás, não tinha nem Instagram. Então é de uma outra geração? Vamos começar falando sobre isso, dessa passagem geracional? Cara, é uma passagem geracional interessantíssima. Muitas vezes as pessoas procuram a gente e falam assim, pô, lembra do Big Brother, pessoas mais antigas, pessoas mais novas. Nem lembra que a gente participou em algum momento do Big Brother. Só que, quando a gente participou, quando a gente saiu do Big Brother, não existia Instagram, meu amigo. Não existia Instagram, não tinha rede social Instagram. Não, tinha Facebook, né? Não, tinha Facebook, mas o Instagram foi surgir, acho que a minha primeira postagem no Instagram da Adriana também. Foi mais ou menos em novembro ou dezembro de 2011. Nossa, era só para colocar uma fotinha lá, usar um filtro. A gente usava só para colocar, usar o filtro do Instagram, para usar foto em Twitter, essas coisas assim. Então não existia. Não, mas o Twitter já existia? Já. O Twitter já existia. Na época que vocês participaram do Big Brother. Até antes, inclusive. O Twitter, acho que uns dois anos antes surgiu. Então, o que eu consigo enxergar, falando dessa mudança de era, é que, cara, essa geração que, por exemplo, foi inserida no mercado de trabalho nos últimos oito anos, se ela sentar para conversar com quem foi inserida dez anos antes, em 2002, por exemplo, imagina que você foi inserido no mercado de trabalho em 2012. Conversar com alguém que foi inserido no mercado de trabalho em 2002, já são duas gerações completamente diferentes, que têm olhares completamente diferentes para tudo, para tudo no profissional. E para o lado pessoal também, porque as redes sociais vieram para o quê? Para a gente socializar, para a gente trocar ideia, para a gente conhecer coisas que a gente não conhecia. Então, eu vejo um crescimento muito grande de várias profissões de mudanças radicais de empresas indo para um outro lado completamente diferente, que demoraram para enxergar para caramba. A gente tem várias histórias com grandes empresas, grandes personalidades e tal, pessoas que não enxergavam o mercado digital. Cara, eu estou falando de cinco, seis anos atrás. Agências e tal que rasgavam dinheiro fazendo ações ridículas, sem conhecimento nenhum. Entendeu? E pagavam uma bolada para o influenciador ir lá fazer uma ação que o influenciador olhava aquilo e falava Pô, cara, que lixo. Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Mas todo o sucesso de vocês dependeu dessa mudança e das redes sociais. E de um novo comportamento. Vocês tiveram que se adaptar a isso? Eu vim de um universo que minha mãe não tinha dinheiro para comprar um computador para mim. Então, você imagina. Saio do Big Brother, 2011. Aí lanço o Instagram. Eu começo a usar o filtro. Começo a postar no Twitter. E quando eu vou ver, cara, eu tenho que me adaptar a essa nova plataforma. Tenho que me adaptar ao jeito de trabalhar. Então, eu fui construindo uma nova profissão de influenciadora sem ter acesso à internet na minha vida passada. Que é o que eu... Já é o gancho, né? Óbvio, óbvio. Só clareia aqui para a gente. Qual é o tema do nosso podcast hoje? Do 01. Qual é o tema desse podcast? Uso de tela para crianças. iPad, sendo claro. Telas. Telas. A gente pode... Vocês vão incluir televisão? Não. Pode tirar televisão. Vamos incluir iPad e celular. iPad, telefone, é computador, né? E iPhone. É. iPad, telefone e computador. Porque a gente fala tudo. Não é isso? Qual é a sua opinião em relação a criança usar iPad e celular ou computador? Direto assim? Aham. A minha opinião é que é deles. É da geração deles. Não tem como proibir uma criança deixar de usar hoje um iPad, um telefone ou um computador. Criança, que idade que você está falando? Vamos considerar antes dos 10 anos. Nem vamos entrar depois. De 0 a 10. Que coisas estão incluindo YouTube, né? Para ensinar. Não, é que assim, nesse momento em que a gente está conversando que meus filhos estão na escola. Ok. Meus filhos têm acesso a um iPad na escola, a um computador na escola. Natural. Ok. Agora, o que eles estão... Tem alguns fatores, eu acho aí. Quem é o responsável por aquela criança, o tipo de conteúdo e a exposição à tela dependendo de faixa etária. Eu não acredito que uma criança antes dos 3 anos seja benéfico. E aí, não é o Rodrigo, né? Antes dos 3 anos... Rasgar o verbo aqui, tá? Tem um monte de gente que deixa o filho assistindo qualquer coisa no YouTube sem ninguém ali para direcionar o limite ou direcionar o tipo de conteúdo, que é o segundo passo. Então, quem cuida, que tipo de conteúdo e qual a idade daquela criança e o tempo de exposição à tela. Meus filhos estão na escola agora estudando. Tem tela. É natural. É natural dessa geração que tenha tela. Concorda comigo? Concordo. Esse é o primeiro ponto. Concordo. Então, respondendo. Eu acho que é natural dessa geração que eles tenham esse contato. Já começou a dar uma vasililada. É, não pode. É, não pode. É, vasilina. Vasilina. Rodrigo, vasilina. Para mim, antes dos 3 anos não tem que ter acesso. Antes dos 6 anos não tem que ter acesso. E, por exemplo, se eu fosse uma mãe muito radical, eu tiraria meus filhos dessa escola e faria homeschooling com eles justamente por conta das telas. Esse foi o primeiro episódio do podcast. Não, mas... Não, se eu fosse radical, eu não sou essa mulher. Mas como que você vai fazer homeschooling sem tela? Com professora, você consegue contratar tutoras para ter em casa. Isso é fato. Zero tela. Só que é caro, é muito custoso. Hoje em dia, acredito que daqui para frente não vai ser tanto. É que assim, você não precisa ser... Aí que tá. Você não precisa tirar a tela. Vamos lá. A tela não é o problema. O uso dela é que é o problema. E como vem sendo usado. Porém, a culpa não é da criancinha. Qual é a sua opinião, menino Bruno? Qual é a sua opinião em relação ao uso de telas? Posso usar o meu exemplo como pai? Pode usar o seu exemplo como pai. Eu quero que meu filho jogue videogame, que ele participe de campeonatos. Igual aqui nos Estados Unidos a gente vê os meninos, é uma cultura. Esses e-gamers, não sei se é assim que fala. Mas time de adolescentes, de crianças, jovens e adolescentes que jogam e disputam campeonato de videogame, para ser bem objetivo. Eu queria que meu filho fosse um desses meninos. Você tá zoando. Queria. Seu filho tem quantos anos? Meu filho hoje tem cinco. Eu sei. Aí vai... Só tô perguntando pra galera de casa. É. Só que aí, eu já montei no quarto dele um cantinho com mesa, cadeira de jogador profissional de videogame, pra incentivar o meu filho a jogar videogame. Onde que eu acho que eu errei? Em ter começado com dois anos. Eu tenho certeza que eu errei. Porque pra tirar agora o iPad durante a semana, foi difícil. E eu sou o vaselino, né, Adriana? Você vê? Não. Não, não, não. Eu não acho que tirar o iPad, porque onde que começou toda a história? Vão falar todo o contexto? Claro que vai. A Adriana mandou uma mensagem falando assim, olha só, o Rodrigo fez uma proposta aqui para os meninos de pagar X reais para eles e eles devolverem o iPad para o pai. Vender. Vender o iPad para o pai. A treta começou aí. Isso. Eu falei, olha, eu não concordo. Eu acho que, primeiro, vocês não vão conseguir tirar o iPad deles, sabe? E segundo, que não é uma maneira de comunicar com eles que, pra mim, como pai, vai funcionar. Porque se chegar para um menino numa viagem que ele está sem o iPad e falar assim, ó, papai vai te pagar tanto no iPad. Ele vai querer o que está ali na hora, porque ele não tem um discernimento de entender que ele não vai ter o iPad nunca mais. Até porque eu acho que as crianças não entendem isso, que não vão ter iPad, porque já é delas, já é da geração delas. Como a televisão foi para a gente. Eu vou te fazer uma pergunta antes de terminar meu raciocínio. Como que você descobriu que iPad, tela, faz mal para os seus filhos? Tem exatamente um ano que eu comprei um iPad para Rodrigo e para a Linda. Rodrigo tem sete anos, Linda tem cinco. Foi o maior arrependimento da minha vida. E eu acho que por dois motivos. O primeiro, porque eu fui influenciada. Então, tipo, eu não agi como mãe ali naquela hora. Tipo, não, eu estou fazendo isso para o bem dos meus filhos, ou eu estou fazendo porque eu estou vendo que todos os amigos têm. Então, imagina, meus dois filhos com sete anos, cinco anos, nunca tiveram iPad. Por que eu comprei? Por quê? Mas como que você soube que é mal? Onde que você ligou um alerta que a tela é ruim? Porque eu sou embaçada como mãe, eu sou chata mesmo. E eu reconheço que, por exemplo, mesmo eles estando com iPad, eu colocava regras. Então, eles não podiam usar segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Sexta eles podiam. Aí, quando era sexta, sábado e domingo, eles usavam. Quando chegava na segunda, era como se fosse um pós... Um desmame, né? Cara... Uma abstinência. Abstinência, essa é a palavra. Uma irritação. E é exatamente essa palavra. Por quê? O excesso, os picos de dopamina... Aí, vamos lá. Volto daquela... Mais uma vez. Quem está cuidando? Que tipo de conteúdo está assistindo? E o tempo de exposição, dependendo da idade. Aquele pico de dopamina, aquele monte de estímulo... Dopamina barata. A liquidez de você... Ah, não gostei desse desenho. Outro. Ah, perdi... Morri no joguinho. Outro. Ah, eu volto. Eu saio. Ah, eu baixo o jogo. Tanto que... Vamos ser sinceros. Quantas vezes seu filho e sua filha chegam para você e falam assim... Papai, baixa esse aqui, esse jogo aqui para mim? Mas em casa é assim também. Direto. Toda semana. Mas em casa é assim também. Por quê? Cara, não está satisfeito com uma coisa. Isso vai criando uma geração ansiosa. Cara, e a gente está falando... Olha isso, que louco. Se nós ficamos ansiosos com esse tipo de exposição... E a gente trabalha com isso, cara. Olha que loucura. Mas tudo bem. Imagina uma criança. Mas eu acho que é utopia achar que vai tirar iPad dessa geração. Mas a gente não pode generalizar. Seu filho tem sete anos. Vai fazer oito, né? Agora? Vai fazer oito anos. É. Vai fazer oito. E o meu tem cinco. É um abismo gigante de diferença. Mas vamos pegar a linda que tem cinco. Tá. Vamos pegar a linda que tem cinco. O meu arrependimento foi ter dado cedo o iPad para eles, porque depois eu tive dificuldade para poder tirar durante a semana e liberar final de semana. Mas com cinco anos você não considera ser cedo de dar um iPad para uma criança? Se eu pudesse, eu começaria a dar agora com cinco, seis anos. Mas de forma moderada. Repetindo. Onde que foi meu erro? Eu tentei buscar a resposta para isso, né? Eu tentei justificar o meu erro com várias coisas. Pelo cansaço de ter gêmeos, de ter a casa sempre muito trabalho. Eu e minha esposa, a gente não tinha babá, a gente não tinha uma ajudante na época. Então o iPad ali foi um... Pô, terceirizei a nossa criação ali. Foi um sossego. O meu erro foi esse. Não era para ter terceirizado naquele momento. Eu acho que são muitos pais que ficam oito, nove horas no celular, todos os dias, falando que filho não pode ter tela. Isso para mim é hipocrisia. Entendeu? Então o pai fica lá a noite inteira. Como que o pai descobriu que filho não pode ter tela? Porque ele está na tela, recebendo informação, recebendo o dia inteiro. Ah, hoje o açúcar faz mal? Lógico. O açúcar faz mal. A tela faz mal? Faz mal. Um sorvete faz mal? Não, faz mal. Falta de sono faz mal? Faz mal, faz mal. Só que isso é um tanto de adulto viciado em celular falando que o filho não pode usar tela. O que eu penso? Filho pode usar tela, mas com moderação, porque já é da geração deles. Eu vou pegar um exemplo meu. Eu trabalho com o Instagram há 13 anos. Se você pegar meu celular, meu tempo de uso é de 3 horas de celular por dia. Eu ganho dinheiro, eu faço dinheiro, eu uso 3 horas. Por quê? Porque eu não consumo. Eu forneço. Mas você é uma exceção. Não, é uma exceção pelo seguinte, é o mesmo trabalho, nós não temos babá, nós não temos ajuda com as crianças, somos nós 100%. Se eu tivesse babá, o que as pessoas iam dizer? Ah, é fácil para ela falar isso porque tem babá. Não, nós não temos. Nós não terceirizamos a educação das crianças. O iPad é algo que tem que ser entregue, ao meu ver. Eu acho que a maternidade já é algo tão pesado para as mães, já é algo que a gente naturalmente tem tanta culpa, que eu jamais quero me meter na educação das pessoas, de como a mãe vai cuidar. Eu quero dizer aquilo que foi bom e que tem sido bom para mim. Quando foi em março desse ano, de 2023, eu deixava as crianças assistirem em YouTube. Controlado, bonitinho. Até que um dia eu vi o Rodrigo assim. Ah, ah, se se baca, ah. Fazendo um gemido estranho assim. Eu achei engraçadinho no começo, né? O que é isso, filho? Ele ria. Eu falei, amor, está muito estranho isso. E o que a gente fala? O que o pai e a mãe falam? Não, meus filhos assistem, mas eu estou sempre do lado. Eu falava isso. Não está, não está. Não tem como. Não tem. Essa conta não fecha. Eu não consigo ficar... Nem quando o seu marido vai te mostrar um vídeo no YouTube, você assiste, você tem paciência. Quem dirá para você ficar vendo um desenho bobo no YouTube, mesmo que seja Kids. Aí eu comecei a achar estranho aquilo. Coincidentemente, uma amiga me mandou um vídeo de um americano que ele falava que o YouTube Kids, o algoritmo, ele identifica quando o vídeo tem conteúdos de adulto, então ele corta e aí não vai para o YouTube Kids. Só que tem umas inserções de imagem que o algoritmo não consegue identificar. Então, mesmo no YouTube Kids, apareciam cenas que crianças não poderiam estar assistindo aquilo. Coincidentemente, com a fase que o Rodrigo estava fazendo esses gemidos, chegou um dia que ele estava assistindo, no final de semana dele, e eu olhei e era uma boneca que ela trocava de lingerie, vermelha, preta, e um boneco ia por cima dela, como se estivesse fazendo cenas de sexo, e ela gemia. E meu filho, com sete anos, estava repetindo os gemidos daquela boneca. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, chega, porque eu não sou a mãe, e respeito quem conseguir ser essa, que vai estar assistindo o que o filho está assistindo. Então, para evitar e para eu não arrumar fugas e deixar um celular educar meu filho, o que eu falei? Cabou. Não pode mais YouTube. Falei, eu não quero que você assista, por isso, isso e isso, e dei vários motivos para ele. Voltando ao iPad, continuei liberando o iPad nos finais de semana, nós dois continuamos deixando de jogar. O que eu comecei a perceber? Todo o sacrifício que nós tínhamos de colocar os dois para dormir em sete e meia da noite, cuidar do sono, cuidar da alimentação, tirar açúcar, estava sendo destruído pelos finais de semana de iPad, porque liberava-se um estresse muito grande pós. Usamos dessa viagem que a gente fez para dizer para eles assim, vende o iPad para a gente, se você for perguntar na psicologia, na terapia, eu tenho certeza que está completamente errado. Se eu for falar com uma terapeuta comportamental, ela vai dizer que não deveria ter feito dessa forma, que você quer tirar alguma coisa do seu filho, você tira, e você não tem que dar recompensa, não tem que dar nada. Só que o que a gente tinha ali de acessível era essa ferramenta. Um amigo mandou mensagem durante a viagem e falou, ei, deixa o Rodriguinho jogar aqui com o filho. Eu falei, cara, a gente viajou. Um amigo que está na mesa. Eu não conheço. Um amigo que está na mesa. Um amigo que fui eu. Eu falei, cara... Ele não aguentou, ele levantou o dedinho. A gente não trouxe iPad para a viagem. Por quê? Se um dia eu tiver que viajar com os meus filhos levando iPad, eu prefiro não viajar. Nós fomos chamados a atenção duas vezes nessa viagem. Teve esse lado ruim aí. Não leva o iPad, mas levou chamada de atenção. Primeiro porque eles estavam rindo no avião. E você sabe que o americano é embaçado com criança correndo, com criança fazendo barulho. Então, esse foi o primeiro. O segundo porque eles estavam correndo na loja lá em Chicago. E aí, naquele momento, eu falei assim, cara, é muito mais fácil você pegar e entregar um iPad para a criança e deixar a criança silenciosa. Nós estamos num restaurante maravilhoso lá, cheio de taças. É muito mais fácil eu pegar um iPad. Fica aqui assistindo. Para quê? Para não correr risco de derrubar a taça. Cara, vocês lembram quantas vezes a gente ia para os restaurantes com nossos pais? Lanchonete, quiosquinho. Que a gente pegava palitinho de furar a azeitona e ficava fazendo lixeirinha para ver quem conseguia mexer os dois palitos. Tirando o lixo e formando. Como eu sou 10 anos mais velho que você, eu não fiz essa brincadeira. Fez outras. Na época do Bruno, não tinha restaurante no Brasil. A gente não está deixando nossos filhos curtirem o tédio. A gente não está deixando nossos filhos serem criativos. Você sabe o que eu tenho visto dos nossos filhos, primeiro de Rodrigo? Ele está lendo. Eu, com 7 anos, eu não lia. E eu não conseguia ler nenhuma página. Aí, só vou concluir. Pega hoje, se eu estivesse permitindo eles assistindo iPad, eles estariam nessa liquidez que é o quê? Eles não conseguem conversar. Vão para a festa de aniversário. A gente foi para uma festa ano passado, que tinham dois youtubers. Os dois estavam o tempo inteiro no celular com uma lata de Coca-Cola. Cara, isso foi surreal. A gente chegou assim. São pessoas que são grandes no YouTube, que cresceram no YouTube. Desde pequenininhos e tal. E eles estavam sentados, os dois, com sobrepeso, tomando uma lata de Coca-Cola no iPad, enquanto a criançada tocava o terror lá fora. Jogando futebol. Um quebrando a cabeça do outro. E eles lá, que no iPad... Eu falei, cara, aquilo me assustou. Aquilo me assustou. Mas tudo isso que a Adriana está falando, você vê que tudo isso aqui gira em torno daqueles três pontos. O mediador, o adulto para mediar, o tipo de conteúdo e a exposição, dependendo da idade e o tempo de exposição para a tela. Tudo isso gira em torno disso. Mas eu acho que a gente está concordando, então. Agora eu acho que estamos, né? Não, eu e o Rodrigo, né? Não, eu e você não. Não, por quê? Porque você está mais radical. Estou muito. Você quer tirar 100%. É porque eu vou. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu levantar a mão aqui. O que a gente precisa entender é uma coisa. O iPad não tem como sumir. O celular não tem como sumir. Correto? Quando a gente fala das crianças, a gente tem que olhar o que elas são. Elas são o reflexo dos pais. Ponto final. Muito bom, acho que o Bruno falou agora há pouco sobre os pais que passam oito, dez horas, não trabalham com o telefone, mas passam esse tempo que, assim, eu passo esse tempo. Eu passo sete, oito horas do dia com o telefone. Se você abrir meu tempo de uso, dá sete, oito horas. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso. Minha esposa passa muito menos. Ela é muito mais direta, até porque eu preciso fazer outras coisas que ela não faz. Mas meu tempo não é uso de rede social. É uso de celular. Ok. Agora, tem pais que passam, se você, qualquer pessoa que está em casa, você abriu o seu telefone agora e olhar o tempo de uso, e olhar o tempo que você tem passado com a sua família, com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, com todo mundo. Tempo de qualidade, que é o que importa, experiência. Você vai entrar num... Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? É isso que vai acontecer. Então, vamos lá. Os pais não se educaram para essa geração tecnológica. Isso é fato. Eu vejo, às vezes, pelos meus pais. Quantas vezes eu briguei com os meus pais lá em casa? Brigada e, tipo assim, pô, pelo amor de Deus, pega o telefone, vai na rua, mas não fica mais aqui em casa no telefone, não. Porque, às vezes, sentava no sofá, aí minha mãe... Aqui, ó, só no Face. No Face, no Zap, só bestalhada. O bicho vai fazer uma caminhada, vai ler um livro. Consumindo, né? Não fornecendo. Tem que entender muito bem essa diferença. Consumidor e fornecedor. Você é um consumidor? Ok, mas procure coisas boas para você consumir. Porque tem muito lixo. E cuidado com o tempo. Só que aí o reflexo nos filhos é inevitável. Então, o pai está ali, só que... Qual é o grande problema? É a existência do iPad? É a existência do celular? Não, não é. O grande problema é... Cara, o abandono hoje em dia é isso aqui, ó. Quer abandonar um filho? Tô. Nossos filhos são vítimas. Às vezes, eu vejo que tratam eles como culpados. Jamais. Entendeu? Não, não. Não estou falando do seu... Ah, que a galera fala. Essa geração está perdida. Isso, essa geração está perdida. Eles só ficam isso. Fui tirar o... Eu escutei, né? Fui tirar o iPad da minha filha no aeroporto. Ela gritou lá... Cara, a culpa não é da menina. A culpa é nossa como pai. Que antes não formou esse caráter nela, né? Não formou esse costume de não usar o iPad o dia inteiro. Mas você reconhece que... Por que eu sou radical? Eu não sou a mãe que vou conseguir sentar com o meu filho durante uma hora, com a minha filha, e acompanhar o que eles estão assistindo por uma hora. Eu não consigo. Aí tem uma diferença. Aí... Termina. Se eu vou expor o meu filho de sete anos quando ele poderia estar lendo, quando ele poderia estar brincando, quando ele poderia estar montando, o que eu fiz em casa? Comprei várias folhas a quatro. Eu estou morando num apartamento. A gente alugou um apartamento. Então, é mais ilimitado ainda. Não tem um quintal para eles brincarem. Não tem um lugar para eles correrem. Muda muito. Muda demais. Comprei folhas, comprei tinta, comprei canetinha, comprei bingo, comprei uno, comprei quadradinhos de montar. A gente senta e monta. Só tem uma televisão no apartamento e, provavelmente, quando a gente mudar para casa, a gente também só vai deixar uma televisão. E a gente está vivendo... Hoje, se você perguntar para os dois, o que vocês mais gostam de fazer com papai e mamãe? Eles falam, spend time together. Tipo, passar tempo juntos. E isso é fantástico. Você olha a criatividade deles nesse período. O Rodrigo, ele entra no carro. Não é brincadeira. Um ponto importante, né? Ele entra no carro para ir para o treino. Ele faz um treino. Então, o tempo que eu posso gastar com ele, observando o que ele está assistindo... Vamos fazer atividade física. Vamos treinar. Vamos jogar futebol. Vamos fazer exercício. Vamos pedalar. Vamos fazer tudo isso. Ele entra no carro para ir para o treino. O treino é um pouquinho distante. Trinta, quarenta minutos. Ele abre um livro e vai lendo. A Linda não sabe ler muito bem ainda. Ela está ainda cinco anos. Está ali descobrindo a letra e tal. Mas, cara, o boom de criatividade e, como é que eu vou dizer assim... Cara, de crescimento deles em outras áreas que já é comprovado que fazem diferença, é absurdo. E quando você pega hoje... Até os pais, né? Um pai hoje, ele pega um pai que é viciado no telefone, por exemplo. Viciado em tela. Naturalmente, o filho dele também vai ser viciado em tela, muito provavelmente. Ele vai pegar... O que é viciado em tela? É ter uma tela? Não. É ser viciado. É passar mais tempo ali do que as pessoas que você ama. Isso é ser viciado. Quer conhecer um viciado? Tira dele. Total. Tira dele. Cara, já vi. Menina dando tapa na mãe porque tirou o iPad. Mas de quem é a culpa? Sempre vai ser dos pais. Sempre vai ser o reflexo dos pais. Os cuidadores. Não somente pais, né? Tem cuidadores, tem pais que precisam trabalhar. Tipo, minha mãe, ela sai para trabalhar. Minha avó cuidava muitas vezes de mim. Então, é quem está cuidando. Só que você consegue perceber que o que eu mais recebo são de pessoas dizendo assim, Dri, meu filho está irritado, chora por tudo, não consegue se concentrar em absolutamente nada. Claro que tem os perfis. Eu sou muita voada. Eu na escola, cara, eu só prestava atenção no que eu estava afim. Até hoje eu sou assim. Criança irritada, não dorme bem, não come bem, não gosta de fazer nada, vai para o aniversário, fica lá todo mundo no iPad. Eu vou dizer que uma criança está preparada para receber o iPad, é diferente. Não sou radical. Nossa, Adriana, seu filho então nunca vai poder jogar com os amigos. Cara, toma meu celular. Por quê? O meu celular é meu trabalho. Eu não vou conseguir ficar muito tempo sem o meu trabalho. Então, eu vou limitar a quantidade de tempo. É diferente de você pegar seu dinheiro, que foi o que eu fiz há um ano. Pegar o dinheiro, comprar um iPad. Olha o que mamãe comprou de presente para você. Se eu pudesse, eu me surrava, porque foi o maior erro. Mas ela não é radical, ela falou, né? Sou muito. Mamãe não... Mas não precisa ser o maior erro. Mas para que comprar um iPad para uma criança? Me diz. Mas você está generalizando, olha só. Mas responde essa pergunta para mim, porque agora eu quero treinar. Para que comprar um iPad para uma criança antes dos 10 anos? Para quê? Eu acho que é para interagir com os amigos, que é para jogar, que é para assistir. Dá para ir no parquinho também, né, amigo? Lógico que dá, mas a gente está falando de uma geração que é totalmente digital. Cara, mas eu saio do Big Brother entrando no digital e eu nunca tive computador. Calma que é diferente. A gente está falando de criança. Você saiu do Big Brother e você tinha 20 e tantos anos. E por que uma criança precisa ter acesso ao computador? Olha só, olha só. Onde que começou a nossa treta? Eu te liguei e falei assim, Rodriguinho está aí. Vamos para o meu filho jogar online com ele. Por quê? Porque eu confio em você como mãe e confio no Rodriguinho como amigo do meu filho. Então, isso não é monitorar? Mas ainda é mais top fazer assim, deixa eu ligar no FaceTime para os dois conversarem. Mas eles ligavam no FaceTime e jogavam juntos. Mas eles ficam jogando. Eles jogavam juntos. Mas essa interatividade é muito bom. Nesse ponto eu estou realmente no meio da mesa. Porque eu acho que jogo ativa também um tipo de criatividade interessantíssima. É onde eu queria chegar. Mas o grande problema nunca foi o jogo. O grande problema é... Quero te abandonar, filho. Toma o meu telefone ou pega o seu iPad e assiste o que você quiser. Aí você vira um... Não vou falar aqui, mas vira um maluco. Um filho que totalmente dependente do seu iPad. Dorme mal, come mal. Vai mal na escola. Ai, está com tal coisa, está com outra coisa. Está irritado. Cara, faz o básico. Alimentação, sono, exercício físico e tira essa merda dele. Pronto. Ok, ok. E no final de semana, ele passa a semana inteira fazendo isso. Dormindo bem, não comendo açúcar, fazendo esporte. E no final de semana, o seu filho já com 7, 8 anos, quer jogar online com o amigo dele. Isso você vê como ruim? Não, eu não. Eu jamais vou ver como ruim. Até mesmo se uma mãe quer dar iPad durante a semana. Eu detesto, como eu falei, me meter na educação das pessoas. É pesado. Uma mãe que trabalha, que não tem como cuidar do filho 24 horas, que chega do trabalho e precisa, às vezes, fazer uma comida. O que tem de alternativa ali é entregar o iPad. Está tudo certo. A única questão é, eu, Adriana, não consigo fazer o controle psicológico dos meus filhos deles entenderem que, no final de semana, eles podem, uma hora, quando ele tem 7, 5 anos. A partir dos 10 anos, eu já não posso dizer mais, porque são mais 3 anos que vão se passar, vão ser mais 5 anos para a linda que vão se passar, que a nossa geração vai estar diferente. Rodrigo aprendeu outro dia os planetas na escola com musiquinha do planeta. Tipo, eu não sei até hoje quantos planetas tem. Ele aprendeu através de uma música que toca na internet. Ele quis comprar um dragão barbado dando Google no computador do pai. Não, a tecnologia é maravilhosa. Ele entrou no computador, esquisou o dragão barbado, pesquisou a loja mais próxima. Olha isso. Mas ele não está aprendendo isso porque ele tem iPad, ele está aprendendo isso na escola. Exatamente. Mas o que eu estou te dizendo é isso. Não tem como tirar isso deles. Mas esse lado é bom, mas esse lado é bom. Não, mas a Adriana achou ruim. Não, não, presta atenção. Se a escola já... Ele tem entrado no seu computador. Não, não é ruim não. Maravilhoso. Olha que incrível. Ele foi pesquisar outro dia como desvendar se o dragão era macho ou fêmea, que ele estava na dúvida. Olha que louco. Ele foi lá, pesquisou. Só finalizando, ele pesquisou a loja mais próxima no Google e ligou. Agora, então tá. Então, tira, desconecta o Rodrigo de tudo agora de tecnologia e vamos ver o resultado disso daqui 5 anos. Mas não é para desconectar de tudo de tecnologia, aí que está. E a escola, como eu não sou tão radical, sou um pouco, mas nem tanto, a escola permite eles fazerem pesquisa. A escola permite ensinar através de música. Então, de uma forma ou de outra, por osmose, você vê, eu não sei hoje guardar as fotos no iCloud. Claro, sei lá. Eu sei que se eu pedir para o meu filho, é capaz dele saber, porque a geração está aprendendo muito mais rápido do que nós. Então, isso é bom. O iPad do meu filho, no primeiro ano teve YouTube. YouTube Kids, depois o YouTube normal, depois eu passei para o Kids, depois eu tirei. Já tem mais de um ano ou dois que eles não têm YouTube no iPad. Só joguinho. Maravilhoso. Só joguinho. Isso foi o primeiro passo. Então, senão a gente fala assim, vai tirar tudo, vai tirar tudo da criança, vai tirar o iPad. Não pode generalizar. O que me dava muito problema em casa, de ansiedade, eram os vídeos que eles assistiam de forma livre. Aleatória e livre. Isso a gente conseguiu cortar. O jogo, não. O jogo, porque eu gosto de gamers, então eu fico monitorando. Eu monitoro. Eu entendo que nem é todo pai que pode fazer. Eu monitoro. Então, eu não vejo por que tirar isso dele. Eu acho que o que vem muito desse meu exagero, né, que para muitas pessoas vai ser exagero dessa radicalidade, é por eu ter história na família. Por exemplo, eu tenho uma pessoa na família que a vida toda teve computador liberado, e isso antes dessa geração nossa, que teve computador liberado, que teve acesso a jogos liberados. Hoje é um adulto de 38 anos, com sérios problemas mentais, fumando, bebendo, comendo, sem limite. Viciado. E com 38 anos, em frente a uma tela de computador, não construiu nenhuma família, quem dirá, uma estrutura para se viver. Então, eu sou radical. Como eu sou radical? Na questão de deixar amiguinhos verem amiguinhos pelados. Por quê? Porque eu tenho história na família. Mas isso, eu acredito que nós somos todos radicais na mesa. Não, não. Tem paz que está tudo bem. Amiguinho tomar banho. Amiguinho fechar a porta do quarto. Adolescente fechar a porta do quarto. Daqui a pouco a gente vai estar vivendo isso. Ficar pegando o filho dos outros no colo, toda hora. Só que, qual é a minha maior preocupação? Quando a gente vai num treinamento de coaching, quando a gente vai num treinamento de inteligência emocional, qual é a parte que o adulto mais chora? 100%. Sabe me dizer? 100%. Você e Rodrigo lá fazendo treinamento de inteligência emocional. Aquele uau, uau, uau. Qual é a parte que mais chora? Paternidade? Paternidade, maternidade. E muito provavelmente... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse seu amigo de 38 anos hoje, como é que era a relação dele com o pai? Vou te contar, mas deixa eu só concluir. E muito provavelmente, se a gente não cuidar, não der atenção necessária pra esse quesito de iPad, os nossos filhos serão os próximos adultos chorando ao dizer assim, eu queria ter tido mais atenção do meu pai e minha mãe, mas eles me entregavam o iPad. Mas ele me deu. Aí, a gente vai dizer assim, filho, filha, mas era o que vocês mais tinham alegria. Pai, mãe, eu não tinha nem consciência do que eu queria. Vocês não me deram limite. Eu só queria atenção e amor. E você sabe por que eu estou te falando isso? Porque mesmo sem ter iPad, sem ter computador, se você perguntar pra Adriana qual é a maior dor que a criança interior dela tem, é da presença do pai e da mãe. E se hoje eu for falar com meu pai e minha mãe, como eles já falaram, eles falaram, filha, eu precisava trabalhar pra te dar comida. Só que uma criança não tem discernimento de que aquele trabalho é importante pra trazer a comida. Porque se você hoje for perguntar pra uma criança, você prefere um prato de comida ou um colinho do papai e da mamãe? Ela vai querer o colinho do papai e da mamãe. Então, como eu tenho muitos registros, muitos traumas e que não significa que os meus filhos não terão, porque mesmo que a gente tente acertar, a gente vai errar, eu prefiro reduzir. Então, hoje a maneira que eu posso reduzir é o quê? Não tenho babá, me lasco pra trabalhar, fazer essa maquiagem que eu fiz, fazer esse cabelo que eu fiz, estar aqui, enquanto eles estão na escola, pra buscar, preparar lanche, dar comida, dar banho, colocar pra dormir, mas pra que pelo menos aquilo que eu vivi, que foi a falta de amor, eles não vivam. Eles podem viver outras questões, com certeza, todos vão viver. Mas, peraí, essa fase vai passar. Cada vez que eu venho descobrindo fases como mãe, que, meu Deus, é desesperador, a fase do terrible tool, que a criança se joga no chão, depois é a fase da criança não querer se vestir, depois é a fase que, linda, não queria usar sapato, tudo passa. A fase deles terem tédio, porque não tem nada pra fazer, é importante. A gente veio na viagem com os dois dentro do carro, contando história um pro outro, que cada um tava criando. Dá uma bosta de um iPad pra ver se eles vão criar história. Eles não têm nem paciência. Vão pra festa de aniversário, vão jogar. Cara, vai correr. Não tem dinheiro pra pagar um esporte. Vamos andar na praça. Vamos... Tá, tá perigoso no Brasil, então vamos criar, plantar plantinha na varanda do apartamento. Vamos fazer um bolo. A criança não precisa estar envolvida o tempo inteiro também, não. É ter hora pra silenciar. Um exemplo, eu trabalho com celular. Qual é o conselho que eu falo pras pessoas? Olha, se você não precisa de celular, se você não trabalha com celular, cara, deixa isso longe. Como é que quem não trabalha com celular hoje? Tem muita gente. Minha mãe não trabalha. Minha sogra não trabalha. Mas aí já tá falando de uma geração já de 60 pra cima. Não, a pessoa que trabalha ali em casa não trabalha com celular, só que vai ver o tempo de uso dessas pessoas. É aquilo que eu tava te falando. Eu tenho ficado agoniada de fazer mesas como essa porque tá me faltando olho no olho. Você tá conversando com a pessoa, a pessoa tá assim... Puxa o telefone. É, uau. Inclusive ela me mandou um vídeo desse no direct, não sei porquê. Saco, cara. As pessoas estão ausentes, as pessoas estão perturbadas, um monte de informação. Por quê? Porque foi imposto pela sociedade que você é multitarefa. Mas ninguém disse que você não é multifoco. Não, você errou aí a frase aí. Como que é? Nós somos multitarefas. A gente pode fazer uma coisa que nós não somos multifoco. Eu não consigo ter vários focos, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas até o hiperfoco, o hiperfoco é uma única coisa. É uma coisa só, não é multifoco. Você não consegue dar conta e aí começa. Barulho daqui, barulho dali, por quê? Porque não são só nossas responsabilidades com o celular de trabalho. Eu tenho o setor jurídico, eu tenho contabilidade, eu tenho supermercado, eu tenho casa pra cuidar. Quando você vai ver, é um monte de coisa que seu filho vai ficando ali de escanteio e aí você fala o quê? Ah, toma. Toma. Mamãe, não tem nada pra fazer. Arruma. Mamãe. Ah, eu quero brincar. Tá, brinca. O pai e a mãe também não precisam ficar o tempo inteiro sentado com a criança brincando. Não é deixar a criança ser criança. Mas você concorda que é só dosar? Aí que tá. Pergunta a Adriana. Adriana, você consegue dosar? Eu não consigo. Então, antes dos 10 anos, eu prefiro ser radical. Reconheci o erro que eu cometi nesse um ano. Ajustei. Tô ajustando. Até agora eu não ouvi um pio sobre pio de iPad. Pelo contrário, o que eles falaram quando chegaram de viagem é quero encontrar a Mari e o Sami, que são os filhos do Bruno. Quero encontrar. Porque o que eles fazem quando se encontram? Viram cambalhota, saem na porrada, se jogam no chão. A criança daqui a pouco não sabe lidar. Eu contei pra Rodrigo, eu falei, filho, sabe o que xingava a mamãe na escola? Nariguda, saco de osso, Olivia Palito. Ele ria. Ele ria. Aí eu falei, filho, só que hoje você não pode falar isso pra um amigo. Sabe qual era o meu apelido na escola? Mentira. Por quê? Perna curta. Perna curta. Aí sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, filho, mas você não pode falar isso de um amigo? Ai, mamãe, queria que fosse como era na sua escola. Aí hoje, se alguém chega pra ele ou pra ela e fala uma palavra errada, se a gente não estrutura emocionalmente em casa, tá com depressão, crise de ansiedade. Mas olha só como que a gente tá perto de não dar treta. Qual é? Você tá radical. Antes dos 10 anos, não tem iPad. É isso? Isso, isso. Não vai ter? Isso, não vai ter. Nem a pau. Mudo meu nome. Mas calma aí, olha só, pessoal. Tá gravado. Pessoalzinho, vamos lá, calma aí os dois amigos aqui. William Bonner falando aqui. Olha só, eu tô intermediando esse debate entre Bolsonaro e Lula. E é o seguinte, se um dia você me encontrar num aeroporto, ou minha esposa em um aeroporto, ou em qualquer canto desse mundão de meu Deus, e nossos filhos estiverem com o nosso telefone assistindo o vídeo, não enche o saco. Se ele está assistindo, é porque eu deixei. O que estamos colocando aqui são pontos de vistas, de realidades diferentes, não é mesmo? Podemos seguir. O que eu não vou deixar, YouTube, você pode ter certeza, não vai. Acordamos. Aqui já tá proibido há muito tempo. A gente entendeu que não é muito educado. YouTube no iPad. Não, YouTube nem no celular, nem na TV. Então, na TV, no nosso quarto, a gente deixa. Então, eu jamais. E a gente tem alguns canais que a gente gosta, inclusive da mensagem que os youtubers levam. Sim. É uma pergunta polêmica. Você é contra totalmente o YouTube? Amo o Branco Ala. Amo o Totói Kids. E por que não o Rodriguinho assistiu o Branco Ala, por exemplo? Porque, por exemplo, eu não consigo ficar sentada assistindo o que eles estão assistindo. Quando sai de um vídeo que dura oito minutos e vai para o próximo, eu não consigo ter controle do qual é o próximo que vai. Outro dia, há um tempo atrás... Tô vendo que linda, tá com comportamento diferente. Eu falei, cara, quando ainda podia assistir o YouTube, isso não tá normal. Ela nunca foi assim, nunca foi de ter esse choro chato. Normal uma criança chorar. Agora, umas manhas palhaçadas. Quando eu fui ver, era uma dessas meninas que grita, que chora para fazer um personagem no YouTube. Mas olha só, vou voltar à pergunta, tá? Onde que os meus filhos assistem YouTube hoje? No nosso quarto, à noite, quando eles chegam da escola, antes de dormir, a gente sempre libera uma hora, uma hora... Cara, até duas. Antes de dormir? Não, antes de dormir, antes de dormir. Chata. Aí eu também vou ser chato. Antes de dormir. Aí você me quebra. Não, na televisão. Aí você me quebra. Na televisão. Na televisão. É estímulo. Como é que você vai fazer a criança ter um sono, ter uma recuperação? A minha filha não acorda à noite, ela dorme direto. Mas isso não significa nada. Tô falando de estresse. Como que é o dia depois? Como que amanhece? Por exemplo, tem três semanas que nós paramos. Bruno, chama a gente. Vamos sair para jantar quarta-feira? Não, nós não vamos, porque sete horas da noite a gente começa a rotina com as crianças. Fizemos reunião com as professoras das crianças, elas falaram que tem três semanas que Linda se tornou, na média, acima da Flórida, como de ler aos cinco anos, que Rodrigo é hiper-ultra-mega acima nas matérias em matemática, e ela falou que percebeu uma diferença muito grande nessas três semanas. O que aconteceu? A Adriana não falou nada, cara. Ela que chegou e falou. Tirou o quê? O YouTube? Uma hora antes, preparação para o sono, luzes baixas, menos barulho em casa, sono controlado de sete e meia até sete da manhã, que eles acordam sozinhos, alimentação diminuindo açúcar. Só que eu vou te falar, cara, dá trabalho. Dá muito para uma mãe que sai sete da manhã para trabalhar e volta e deixa na creche e tal. Dá muito trabalho. Mas dá muito mais trabalho não fazer isso. Dá muito mais trabalho não educar do que educar. Sabe aquela expressão? É a primeira vez que eu escuto que YouTube ou televisão, estímulo, né? Estímulo. Uma hora antes de dormir, nós adultos precisamos de duas horas sem estímulo algum para dormir. Eu passei a vida inteira dormindo com a televisão ligada. Minha mãe, conversa com minha mãe, você chora que você acha que vai morrer amanhã de tanta tragédia. Com a minha sogra é impossível. Você vai na casa da minha sogra, minha sogra assistindo filme, documentário. Das sete até as três da manhã, a TV da minha sogra está ligada em noticiário. Eu não passo. Só que ela dorme dez. Só que a TV fica ligada até três. A conta não chega agora para você. A conta está chegando agora para minha mãe. Ela disse que está com insônia, que não consegue dormir. Super concordo em querer aprofundar sobre isso, mudar. Chama até um profissional para poder falar. Eu não me importo. Mas tirar o YouTube de vez, alguns canais... Você acha que seus filhos vão sofrer? Não. Sofrer não. Não vai, cara. Mas é porque eu não vejo o mal, por exemplo, de assistir um canal que a gente gosta muito, que é o Branco Ala jogando um videogame com o filho dele. Mas é que a gente não tem controle do algoritmo. Essa é a grande questão. A gente não tem. É o que a Adriana falou. Dá trabalho. Tem que fiscalizar. O pai tem que acompanhar. Dá trabalho. Mas não acompanha. Ah, eu acompanho. Eu falo por mim. Não, eu acompanho. Acompanhava. Olhava de vez em quando o que estava rolando ali. Mas se os filhos estão quietos, o que a gente faz, Bruno? A gente que tem mais de um, né? É no plural. Temos três, hein, gente? Rolou um silêncio. Rolou um silêncio. Bicho, vamos fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Você não vai ficar ali olhando. E essa é a realidade. Mas te dou uma pergunta de coração. Você não acha que é a utopia que você vai tirar? Já tirei. Já tirei. E não é a primeira vez. Eles não tinham. Então, mas aí você está querendo, então daqui dois anos, liberar de novo. É isso? Não, o Rodrigo está com sete. Oito, praticamente. A partir do cara, eu acho... Você falou que com dez anos você libera. Se a escola... Se a gente não tiver feito homeschool com eles, que até lá, que é inclusive um desejo que a gente tem, e a escola exigir ou até mesmo o próprio homeschool exigir, a gente vai colocar para aquilo que é necessário. Vai exigir, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, mas agora, eu pegar e deixar YouTube para eles assistirem desenhozinho quando eu poderia. Porque agora, por exemplo, eu não estou trabalhando. Por isso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma mãe que trabalha cada realidade, cada realidade. Senão as pessoas vão me odiar e devem já estar me odiando pelo meu radicalismo. Eu prefiro sentar com o meu filho, contar uma história. A gente sai para os treinos, eles fazem crossfit, agora está fazendo corrida, ele ainda está fazendo cheerleader. Mamãe, conta mais uma história. Aí eu contei. Ontem eu estava contando. Não, no sítio do vovô apareceu um cachorro lá, que parecia ser uma mula. Mas depois eu vi que era um cachorro. Isso, isso, uma mula. Então, isso aí é para criatividade. Agora, a gente estava em Chicago, nesse último final de semana, a gente estava em Chicago. E esse confronto todo, Israel, faixa de Gaza, Hamas e tudo mais, Palestina, estava tendo uma manifestação pró-Palestina, né? Palestina Free, que eles falam lá. E estava rolando a manifestação na rua, um mar de gente, assim, o Rodrigo e a polícia fecha tudo. Aqui nos Estados Unidos é muito organizado, né? Eles têm lugar para começar, lugar para acabar e tem horário. A polícia fecha tudo, cara. Pode fazer a manifestação se você quiser, a liberdade de expressão. Você quer falar que você é a favor da maior atrocidade. Você pode falar, você não pode fazer. Mas você pode falar, você tem essa liberdade. Cara, o Rodrigo olhando... Tem um vídeo, o Rodrigo olhando, assim, ele e a Linda, tipo, sem entender muito, a Linda botou a mão no ouvido, assim, e tal. Porque a gente virou... Papai, por que que eles estavam ali? E aí eu fui explicando. Cara, a gente saiu dali, a gente foi para o hotel almoçar. Mais ou menos duas horas depois, durante essas duas horas, ele me perguntando, papai, mas por que o Hamas, não sei o quê? Mas por que Israel, tal coisa? Por que que o fulano... Cara, ele ali, eu me vi numa conversa com o meu filho, que se tivesse um eletrônico ali, eu estaria entregando o eletrônico para ele e abandonando o meu filho. Mas eu acho que... Cara, tá certo, tá certo. Lógico que o eletrônico ali ia atrapalhar, mas você não vai conseguir fazer isso todos os dias. Eu consigo, cara. Mas, Bruno, é porque ele tá com o olhar de uma criança... Vamos pegar a população normal, né? Todo mundo tem 400 dólares para comprar um iPad para a criança, não. Não, mas o celular, sim, né? A gente tá falando de tela. Não, a gente tá falando especificamente de iPad. O celular, pega um pai, uma mãe... Não, iPad ou o da Samsung também, que não é um iPad, mas é um tablet, vai. Uma tela. Não é todo mundo que tem dinheiro para poder comprar isso. Ok. Então, a criança vai ser mais burra ou mais inteligente, se tiver ou se não tiver? Não, não, não tô falando isso. Eu tô falando que, na prática, é muito bonito a gente falar que tela faz mal. Tela faz mal, todo mundo já sabe. Mas isso é um consenso. E não é Bruno, Rodrigo e Adriana falando. É OMS. A tela faz mal faz mal. Mas eu acho que é utopia você achar, por exemplo, que você vai contar historinha para a Linda todo dia e você vai conversar de coisas com o Rodriguinho todo dia. Claro que não. Porque nunca mais vai ter uma tela. Não. Não, ninguém falou aí nunca mais. Olha só, você sabe que a criança, se eu não me engano... Não, não, eu tô falando só desse período até 10 anos, né? Eu acho que é muito saudável. Se eu não me engano, é dos 2 aos 7 anos que é formado o caráter de uma criança, não é? Eu não sei. Eu também não sei exatamente, mas tem um estudo mais ou menos falando em relação até os 7 anos. Você concorda comigo que quando, até mesmo nós, quando estamos assistindo um filme ou um vídeo na internet, a gente fica com as mãos suando, mesmo a gente sabendo que aquilo é mentira, a gente fica nervoso porque a gente não consegue, nosso cérebro não consegue diferenciar o que é irreal do real. Você imagina uma criança, vamos pegar 7 como base. Antes dos 7 anos, vendo aqueles montes de patifaria que tem na internet, sem controle, não tô falando dos canais, por exemplo, do Branco Ala e do Totó e que eu... Muitas vezes não é só no YouTube também. Acendo embaixo que eu gosto, né? É, eles vão entrando em várias outras coisas. Você imagina uma criança, antes dos 7 anos, tendo acesso a isso. Ao invés dele estar vendo o papai e a mamãe numa boa relação, ou até mesmo sem pais que são separados, vendo a relação da mãe tratando a filha, o filho, eles estão naquele irreal, naquele mundo ali que eles não conseguem diferenciar. E a minha pergunta é a seguinte, não é sobre eles poderem ou não poderem. A minha pergunta é, por que comprar um iPad para uma criança? Seu celular, você empresta. Filho, você quer assistir um pouquinho? Toma aqui o celular do papai, porque você não vai deixar muito tempo, porque os adultos estão viciados. Então os adultos não conseguem ficar sem celular. Então é mais fácil não comprar, e a hora que você quiser permitir que seus filhos joguem um pouquinho entre os amiguinhos, empresta seu celular, porque você é viciado. E você não vai deixar ele muito tempo. Já mudou um pouco a conversa inicial. Não, estou dando para quem é mais maleável. Eu sou mais favorável a concordar com o Rodrigo. Não, mas é só, Adriana fez... Se você vê meu filho no aeroporto, ele está lá com o meu telefone, eu estou ali, cara, não vejo problema nenhum e meu filho está ali. Rodrigo é mais maleável, eu sou mais embaçada. Mas na questão do iPad, que é o nosso tema principal. Não, mas a Adriana fez três vezes a mesma pergunta aqui. Eu já percebi isso. Para que comprar um iPad para uma criança? Responde para mim. Para que comprar um iPad para uma criança de cinco anos? Não vou nem voltar antes disso. É porque, olha só, eu tenho dois filhos. Olha o meu contexto, né? A Mariana, ela nem ia ir para o iPad. Ela não usa. É muito pouco mesmo. Muito pouco. Às vezes a gente forçava ela a ver alguma coisa ou baixar um joguinho de boneca para ela. Mas ela não gosta. O Samuel não. Já gosta. De jogar joguinho. Ele gosta de jogar joguinho. O iPad para o Samuel foi para isso. O meu intuito de dar um iPad para o meu filho de cinco anos foi para ele jogar joguinhos. Aí não poderia ser no seu celular. Não poderia ser no meu celular. Você queria que ele já fosse um gamer? É. Já se preparasse para isso. Especificamente, sim. A Mari, não. A Mari, ela ganhou porque o irmão ganhou e a gente comprou um para cada. Um iPad rosa para ela, um azul para ele. Entendeu? Mas você concorda que... Vamos lá. Mais uma vez. Quem está cuidando, pai e mãe presente, ou adulto, professor, enfim, presente, o tipo de conteúdo, a idade e o tempo de exibição. Concorda? Quando a gente fala de joguinho, por exemplo, um jogo, dependendo da idade, é a exposição à tela da mesma maneira. E você precisa ter um limite de exposição de tela para cada idade. Ou a partir de cinco a sete, de sete a oito, enfim. A grande questão é que o grande problema, a grande bagunça que vai ferrar a vida dos filhos de vocês é o seguinte. É o abandono, cara. É você dar um telefone com o YouTube, ou dar um iPad, ou dar um tablet, dar o que for com o YouTube, e deixar a criança ali, porque simplesmente você vai ter paz. É muito mais fácil, é muito mais gostoso, você tem tempo. Só que, cara, é muito mais trabalhoso, não é? Só que dá muito mais trabalho não fazer isso, não educar o seu filho. Você não está educando o seu filho, a partir do momento, eu não estou falando de joguinho, não estou falando de algo criativo, porque tem muitos aplicativos, inclusive, fantásticos para as crianças, cara. Só que você vai ferrar com ele a partir do momento que você está dando aquilo para ele, ele está consumindo coisas que ele não faz ideia. Isso da dancinha, essa é a realidade. Quantos pais vão lá, ah, não, mas eu programo o limite de tempo. Quantos pais nem sabem que existe um limite que dá para você colocar de tempo no aplicativo? A grande maioria. Então, assim, é 1% que vigia, entende? Tudo que eles baixam também, a gente precisa da autorização no nosso telefone. Você, nós, quando a gente tinha isso também, foi você que ensinou para a gente, inclusive, a gente não sabia disso, para a Thaís, né? Mas isso é 1%, cara, nem 1%. A grande maioria é... Toma, assista. Vou reformular aqui minha resposta. Pergunte de novo, por favor. Para que dar um iPad para uma criança antes dos 5 anos? Eu diria antes dos 12, mas vamos aqui para amenizar. Antes dos 5 anos. Eu assumo que eu errei, e no caso, no meu caso, a gente deu para distrair os meninos mesmo. Depois que eu fui entender. Sabe por quê, Adri? Eu não me condeno muito hoje porque eu também estou aprendendo a ser um pai dessa geração. Então, eu aprendi a limitar o tempo, eu aprendi a cortar o YouTube, eu aprendi a... Cara, quanta coisa que eu aprendi nesses dois anos que eles têm iPad, entendeu? A gente está aprendendo como pai também. Antes, na nossa época, era a televisão. Agora, para eles, é o telefone e o iPad. Mas eu acho que nem na nossa época era tão forte de televisão. Eu acho que a gente nem tinha paciência de ficar tanto tempo na televisão. A gente ia para a rua brincar. Hoje, uma criança não pode ir para a rua brincar com o risco de ser roubado, com o risco de ser atropelado, levar um tiro. Então, tem também esse lado muito importante. Só que mais importante do que todos esses perigos é permitir uma criança fazer bagunça. Então, por exemplo, uma mãe que está assistindo aqui e está assim, cara, por que eu estou dando iPad e se culpando? Não se culpe. Até aqui, eu, eu precisei desse um ano de comprar um iPad para ver que eu estava errada. Em momento algum, eu me culpei. Só que eu busco ajustar. Por quê? Mães se sentem culpadas. Várias mães já perguntaram, Dri, você fica o tempo todo sentada brincando com eles? Não. Dri, você conta história todos os dias? Não. Dri, você faz tal coisa todos os dias? Seus filhos não comem açúcar todos os dias? Não, tem dia que eles comem açúcar. Mas 90% das vezes eu estou ajustando para que eles se tornem pessoas melhores. Para que eles se tornem crianças melhores. Então, o quê? Menos irritadas, menos briguentas, menos birrenta. Significa que não brigam? Tem dia que os dois estão dando tabefo um no outro. Mas é equilibrado de uma criança. A questão é que se você for ver, hoje as crianças estão extremamente irritadas. Os pais estão extremamente irritados. Mães, me ouçam. Criança, tem que viver o tédio também. É importante. A criança não precisa estar hiper, ultra, mega ocupada, fazendo tarefas, fazendo atividades. Deixa ela criar, deixa ela pegar roupinha. Outro dia a Linda estava lá dobrando, porque a mãe é neura de dobrar roupa, estava dobrando roupinha. Ela vai fazer isso todo dia? Não, não vai. Mas ela estava vendo algo que a mãe estava fazendo e arrumando coisa para fazer. Só que a gente, porque nós não conseguimos mais ficar parados, né? Mas a gente tem uma cultura da pressa. Já percebeu? Todo mundo tem que estar fazendo coisa. Se você sentar para tomar um café, você fala, hum, estou sendo improdutivo, porque eu vi num podcast que isso é improdutividade. Eu vou ficar pobre por causa da vida. Mas eu tinha isso há dois anos atrás. Eu escutei dois meses atrás aqui, não foi? Não, não, dois anos. Ah, dois anos. Dois anos. Entendi. É, tipo, sabe quando você liga para a pessoa e a pessoa fala, ó, e aí, fala, fala, fala. Eu estou na reunião aqui, mas pode falar. Cara, por que você atendeu? Eu era essa pessoa. Eu acho que todos fomos em algum momento ou seremos. Eu não me permitia trabalhar pouco. Ou então eu achava que trabalhar muito... Não, pressão pessoal. Ah, mas vem de um... Vem de traumas. Enfim. Eu era essa pessoa. Qual a sua relação com o seu pai? Cara, hoje eu falo de boca cheia. Eu me programo para não trabalhar um dia durante a semana e ter um momento com os meninos, por exemplo. Cara, eu escrevi no meu livro que o segredo do sucesso não está na agenda vazia. Ô, desculpa, não está na agenda... Errei a frase que eu escrevi. É, eu escrevi a frase. Palmas para mim, obrigado. Mas foi eu igual aquela hora. Eu fui com tanta autoridade falando a frase. Ele falou horrível. Foi totalmente errado. Parece eu no Altas Horas. Eu vou contar essa história depois aqui. O segredo do sucesso não está na agenda cheia. Esse cara toda atarefa... Não, eu estou muito atarefado. Sou um cara de negócios. Cara, o segredo do sucesso e da felicidade está na agenda vazia. O que é a agenda vazia? É você ser um vagabundo? Não. É você poder fazer o que você quer a hora que você quer. Não é sempre que você vai conseguir isso. Mas o cara que tem a agenda toda cheia, por exemplo, para quem é prioridade na verdadeira, que é a família, que tem que ser, se não é, já está errado. Então, esse cara vai ter sucesso e felicidade de verdade. A frase errada... Eu cheguei uma vez e fui gravar o Altas Horas e era um programa maravilhoso, cara. Era um programa onde a plateia era só feminina e eles escolheram cinco galãs. Olha só, mano. Me botaram como galã... Mas Rodrigo é galã, né? Da televisão. Me botaram... Estava eu, Fiuk... É, aí já... É, tá. Fiuk, mais uns... Três ou quatro atores. E o público só mulher, né? E aí, cara, no final, eu passei o programa inteiro ali naquele programa pensando uma frase final de impacto. Era a segunda vez que eu ia no programa. Primeira vez eu fui com a Adriana. Eu falei, cara, no final, o Serginho passa falando pra gente falar alguma coisa de tchau, né? E tal. Aí, cara, eu passei o programa inteiro. E na hora que ele chegou pra falar comigo, ele... Falou com um, falou com o outro, chegou em mim, assim, na hora que ele ia tirar o microfone, e eu, Serginho, quero falar uma coisa. Sabe aquele momento onde fica o auditório, tudo? Fica um silêncio. Ó, fica em silêncio. Só escuta o ar-condicionado. Eu... Você perguntou, né, Serginho, no começo... Não, vou até olhar pra cama agora. Serginho, você perguntou no começo qual era o lugar das mulheres, né? Acho que era dia da mulher, um negócio assim. Eu sei onde é o lugar das mulheres. O lugar das mulheres é aqui no Alta Horas. A sensação no estúdio foi isso aqui, silêncio no Alta Horas. E eu ainda errei. Falei, Alta Horas. Serginho. Beleza. Cara, eu fiquei... Pra mim, eu congelei. Eu tô lá até agora. Lá no estúdio em São Paulo, parado, assim, com aquele silêncio, assim. Falei, cara, o que eu falei? Que coisa ridícula. Eu quis fazer uma frase muito legal. Foi bem ruim a frase. Eu tenho vergonha disso até hoje. Dessa frase dele. Porque é meu marido, né? Eu sofro consequência. Cara, tava tudo bem. Era só terminar o programa. Tava tudo bem. Era só terminar. Já tinha feito tudo que tinha que fazer. Aí eu chamei a responsa pra uma coisa ridícula. E às vezes a gente faz isso, né? A gente quer chamar atenção pra algo que é muito pequeno, né, minha vida? Mas voltando, a conclusão que a gente chega aqui nesse podcast é que cada realidade é uma. Cada mãe é uma. Todas as vezes que eu tive dificuldade, que eu tenho, e que vou ter ainda de educar as crianças, a primeira pessoa que eu peço ajuda é Jesus, porque eu sozinha eu não aguento, eu sozinha eu não dou conta. Principalmente por não ter uma ajuda e eu vim de um formato no Brasil que tinha. Então, eu experimentei ter um ano do meu filho, que foi Rodrigo, sem ter babá. Depois, ele ainda nasceu, eu tinha babá. Então, eu tive babá durante dois anos. E foi maravilhoso. e hoje a gente tem uma realidade completamente diferente sem ter uma babá. Por uma opção nossa, por uma escolha nossa pra gente ser mais presente com eles e se forçar a estar mais nesse lugar, sabendo que passa rápido. A gente tem visto que passa muito rápido. Só que, assim como a nossa realidade é essa hoje, tem mães, como eu disse, que tem uma realidade completamente diferente. Vou pegar a pediatra das crianças. Ela se separou do pai da filha dela, ela chega no consultório às sete da manhã, e ela falou, Adriana, eu chego em casa às sete e meia da noite, é o tempinho que eu tenho ali pra poder brincar com a minha filha, pra poder dar um banhozinho nela, pra gente poder conversar, pra fazer o que ela gosta, que é assistir o joguinho dela, um exemplo, ela não me falou isso do joguinho. É o que eu tenho, é o que eu posso oferecer. Por isso que, nunca que o que a gente está sendo falado aqui tem que ser uma realidade sua, tem que ser uma realidade do Bruno, uma realidade do Adriano e do Rodrigo, porque são realidades diferentes. A única coisa que eu gostaria mesmo, ainda que seja pra um percentual mínimo das pessoas que nos acompanham, é que a gente possa viver mais momentos verdadeiros como esse, que está faltando. Você não consegue olhar no olho de uma criança, você não consegue olhar no olho de um adulto, você chega à noite como casal, marido e mulher, está cada um mandando um videozinho por direct pro outro, não tem sexo, não tem momento de intimidade, não tem conversa, não tem um jantar a dois, quando tem famílias em casa, nós ficamos extremamente irritados. Por quê? A gente trabalha com celular. Pensa uma pessoa que chega no consultório, é dentista. Minha formação, trabalhei o dia inteiro como dentista. Chego em casa, recebo uma visita, e a visita quer falar, menina, eu estou com a cara aqui, cara, vai pro inferno. O que eu menos quero ver é isso, é o que acontece com a gente. A gente que trabalha com celular, quando a gente está entre amigos, a gente quer conversar, a gente não quer ver pessoas no celular. Se você for ver o meu ciclo de amizade, de Rodrigo, ninguém fica filmando a gente, porque eles sabem que nós não gostamos, porque quando a gente fecha a porta do escritório, a gente quer ser gente, a gente quer olhar. O que você está passando? Qual a sua dificuldade? Vamos conversar, vamos expor, vamos ouvir. Puxa, a criança interior da Adriana sente falta do papai e da mamãe. O que eu consigo hoje fazer para que eu possa pelo menos equilibrar essa dor, essa falta? Então, eu posso compensar um pouco mais dos meus filhos, no meu marido. Teve um tempo atrás que eu falava, amor, fico um pouco irritada quando alguém me toca. Por que será isso? Está faltando. Não tem mais conversa íntima, porque as pessoas estão o tempo inteiro no celular. Eu não converso com pessoa que está no celular. Se você estiver conversando comigo, se você estiver no celular, eu falo, a hora que você sair do celular, a gente conversa. Hoje vivemos um mundo muito, acho que isso é, unanimidade entre a gente. Mais uma vez, o reflexo dos pais nos filhos vem se tornando cada vez mais comum para qualquer tipo de consumo. E hoje, as fugas da realidade, isso trazendo aqui, pornografia, joguinho, cassino, que está muito em alta agora, esse momento maluco. Aposta. Aposta. Então, assim, a pessoa perde o dinheiro da família, às vezes, num joguinho de telefone, cara. Às vezes, ele perde o casamento da vida dele por causa de uma putaria de pornografia, você entendeu? Coisas, fugas da realidade, vícios, que faz tão mal, cara, quando você cheirar cocaína, quando você usar um tóxico. Eu acho que faz mais, né? Então, você faz mais. Você entendeu? Então, assim, hoje a gente precisa blindar essa fuga da realidade. Você entende? A sua realidade não pode ser tão ruim que você tenha que fugir assim, cara. Isso não faz nenhum sentido para mim. Você entende? Então, acho que cabe a nós pais e que prezam por isso, que temos, acho que praticamente todos os nossos amigos tem filhos, né? Tirando o Diogão que ainda é solteiro o Diogão. Inclusive, se tiver alguma mulher aí solteira... Tem a minha idade, o cara é personal. Arroba Diogo Muda. Eu acho que... Perdi o filme. Enfim, é isso. Que todos têm filhos e prezam pela... Eu acho que esse podcast começou pelo simples fato... Flato. Flato. Ah, Bruno. O Bruno tinha... Cara, não faça podcast com bala. Eu falei desde o começo. É... Pelo simples fato... De uma mensagem pedindo para o Rodriguinho jogar online com o meu filho. Cara, era só isso. O melhor amigo do meu filho não pode jogar online com o meu filho. Sabe por quê? Porque a mãe é embaçada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o melhor amigo do meu filho, que é o filho do Bruno, pode se encontrar porque a gente mora 10 minutos de casa. E eles podem brincar, atorar na lama, rodar na grama, sair na porrada como os dois saem, se divertir, sem precisar estar jogando online. Só tréplica, Bruno. É... Minha conclusão é que todo extremo é ruim. Então, falar que uma criança não vai ter iPad, não vai ter tela, na minha opinião, é utopia. Isso não vai acontecer porque faz parte da geração deles. Mas controlá-los e participar desse momento digital na inserção deles, na vida deles, digitalmente falando, é o nosso papel como pai. Essa é a minha conclusão. Criança, usar a iPad, não usar a iPad, ser utopia, é palhaçada com a minha cara. Porque criança tem que ser criança. A hora que a criança tiver raciocínio, tiver intelecto para controlar suas... estar botando pilha para controlar suas vontades, aí a gente conversa. Porque criança é criança. Criança não tem que ter iPad. Criança tem que ter pais presentes, amigos presentes, brincadeiras legais e não a internet. A bagunça que está que você não consegue controlar o que eles estão assistindo. E dizer para mim que está acompanhando é buchitagem. Buchitagem. Gostei dessa palavra. Buchitagem. É dressprica. Você acha que é um tema bom para os próximos programas? A interferência da família na vida. Eu acho que esse tema vai ser recorde de tudo. E esse vai dar mais treta. Você já vai dar nesse nos comentários. Você imagina isso. Porque esse eu sou mais radical ainda. Eu acho que você que está assistindo a gente podia aproveitar e comentar aqui embaixo que lado você está. Lado da Adriana e do Rodrigo ou do Bruno? Você que coloca aqui embaixo. Só porque eu falei o que eu falei mesmo? Placa? Placa. Placa. Mas aqui, o galera, não, mas é muito sério isso. Comenta aqui embaixo. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Sobre tela, excesso de tela, se a tela é fundamental, se já faz parte, isso a gente sabe. Óbvio que vão com vaselina, porque o equilíbrio não é extremo. A Adriana já está tendenciando a audiência, mas ela é muito inteligente, cara. Vocês só não vão ofender. Para expressar a opinião, não precisa ser ofensivo. Ninguém aqui ofendeu. Minha opinião. Pode ofender. Vamos votar no sabonete do episódio hoje? Rodrigo. Ele foi muito sabonete? Eu acho. Ele não tinha sua opinião nenhuma. Sabonete. Só nós dois tretamos. Ele virou roxo. Eu acho que eleita o sabonete do episódio 1, Rodrigo. Palmas, Vitor. Palmas. Palmas para o nosso sabonete. Sabonete. Geralmente você dá um regaço. Sabonete. Então tá, vamos lá. Foi sabonete. Não ser sabonete, pessoal, significa ser descontrolado, tá? Vamos fazer um corte aqui? Vamos fazer um cortezinho só das vezes. Minha veia saltando. Vamos fazer só um... Segura só um pouquinho. Vamos só fazer um corte. Fazer um corte só com as vezes que a Adriana falou. Como é que é? Que você é... Oh, meu Deus. Você é extremista, não? Você é... Eu sou embaçada? Não, a outra... Radical? Radical. Faz só os cortes pra gente, por favor, edição. Só dos momentos em que ela disse eu sou radical. Aí um minuto depois, porque eu não sou tão radical assim? Parecendo Felipe Neto em podcast. Não, não, não. Compara o Felipe Neto. Olha só, ele é muito... Vai ser muito legal essa temporada, né? Duas pessoas agitadas, TDAH extremo, com um cara normal e... Exato, ele... Terceiro episódio eu já não venho mais. Terceiro episódio eu tô com os meus filhos em algum canto aí já. Pessoal, obrigado. Vai ser muito bom pro Rodrigo, né? Galera, então o tema de hoje do nosso podcast que eu discuti aqui e teve treta mesmo, pesada, minhas veias saltavam, foi dar tela iPad pra criança antes dos 10 anos. E aí a gente tá em dúvida agora do próximo tema aqui. Você vai votar pra mim, por favor, se vai ser sobre finanças no casamento, no relacionamento, então se mistura o dinheiro, se não junta, se é separado, cada um tem o seu, ou sobre interferências familiares no casamento. Pai e mãe que se metem no casamento. Acho que esse tema é bom. Acho que esse é pesado. Acho que esse é pesado. Os dois, os dois são bons. E aí, qual é a sua escolha? Coloca aqui nos comentários que vai ser o nosso próximo tema. Então, vota aí, porque o próximo episódio vai ser escolhido por você que está nos assistindo. Eu acho que vai ser demais. Como foi esse? E é muito bom trazer aqui as opiniões diferentes, né? Bem diferentes, às vezes. Mas, como sempre, eu acabo tendo um pouquinho mais de razão que os nossos convidados. Brunão. Cara, muito obrigado. Obrigado, Rodrigão. Hoje foi o sabonete. Te amo, amor. Te amo. Foi maravilhoso, meu amigo. Muito bom. Muito bom. A gente espera vocês na próxima. Não esquece de comentar. Compartilha com a família toda esse vídeo aqui. Esse podcast que a gente está fazendo com muito carinho para você.